Falar do 24º Grito da Terra Brasil, o último era em 2011, então já se passaram 13 anos. Então o momento sindical viu a necessidade de novamente se reunir em Brasília, mostrar ao governo a importância e a necessidade de programas e políticas diferenciadas para a agricultura familiar. Então no nosso país nós temos 27 confederações e a nossa CONTAG, que é a nossa confederação a nível nacional, ela representa mais de 4 mil municípios onde estão situados os sindicatos. Então ela mostra a importância e a força que nós temos através da CONTAG, quando há negociação mostrando ao governo a necessidade de implantar políticas públicas e programas que beneficiam e diferenciam a linha de juros com as demais. Então isso a gente novamente irá buscar em Brasília no dia 2021. Então nós entregamos a pauta, foi entregue ao governo federal no dia 3 de abril, e naquele dia nós queremos a resposta daquilo que poderá e deverá ser atendido nessa pauta entregue, que também está com vocês nessa pauta. Nós deixemos também um ofício aqui de ver o que nós precisamos e queremos. Nosso ônibus para nós nos deslocar a Brasília, ele custa 28 mil. E nós vamos dar mais que 60 horas e de volta na estrada. Isso não é tão fácil a gente se deslocar lá, mas a gente tem que fazer, porque senão as políticas, os programas estão deixando a desejar para os nossos agricultores e agricultoras. Os nossos produtores de alimento. Eu desconheço a região do mundo que produz tanto alimento que é a nossa. Pelo tamanho de propriedade iraleia porque nós temos. É muito alimento. É suíno, frango, leite. Vocês mesmos sabem disso, a produção de leite, a produção de frango, suíno que tem aqui na nossa região. E é alimento. É alimento. Nós produzimos alimento para alimentar a nossa nação e muitos outros países. Então, a importância disso, a importância das indústrias estarem aqui, mas se não tivesse agricultores empenhados, empreendedores, também não teria tanta indústria. E o Movimento Sem Calo tem culpa nisso. Porque em 1995, só a buscar uma linha do Pronaf, demorou para ser implantado. Só depois de 2020. O Movimento Sem Calo teve despesa lá. Foi quebrado para ser tendido uma porta de vidro e o Peru fez necessidade de um tapete. Nós pagamos isso. Mas graças a isso, hoje e deste lado, tem políticas públicas que a nossa agricultura, nos últimos 25 anos para cá, ela melhorou muito. Quanta granja bonita, quanta habitação legal para o nosso agricultor morar. Então, quem é o sindicato? É o agricultor. E o agricultor é o sindicato, o sindicato é o agricultor. Não tem como ser diferente. Hoje a gente está ali como diretor, presidente, amanhã vai ser outro. Então, a importância de nós entendermos a necessidade de nós conseguirmos manter a nossa entidade sindical funcionando, ela é fundamental. E todas as políticas públicas buscadas beneficiam, além da agricultura, a indústria, comércio, prestadores de serviços profissionais liberais, no movimento econômico. Isso reflete muito positivo. Eu também tenho um dado de 2021, dos municípios que são ligados à nossa associação Três Fronteiras. Isso, a CONTAG nos apresentou dados do TIEZ. Nesse ano de 2021, o FPM dos municípios, dos sindicatos, aliados à nossa micro Três Fronteiras, era 142 milhões. A abosentadoria rural era 242 milhões que veio nesses municípios. Então, a última reforma da Previdência, em 2019, nós conseguimos manter a idade 55 para a mulher e 60 para o homem, a agricultor. Isso é fundamental. Lógico, não foi só o movimento sindical. As câmaras de vereadores fizeram moções, pedindo aos políticos empenharem-se para isso. A Associação dos Municípios fez seu trabalho. Mas isso foi fundamental para nós conseguirmos manter isso. Mas não se assuste, porque tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas, pedido por alguém, a gente não sabe quem, que eles querem aumentar a nossa idade de novo. Querem. Nós conseguirmos manter, depende da nossa organização. Porque lá diz, eu não tenho documento aqui, que hoje o serviço dos agricultores não é mais tão abraçado, tão exposto. Agora, se nós não tivéssemos uma tecnologia, equipamentos modernos, 50% daqueles que hoje estão nativos não iam estar mais. Podem crer que isso é verdadeiro. Porque antigamente uma família produzia 400, 500 sacos de milho e estava por cima da carne seca, né? Hoje, eu morei do fome. Se não tivesse a inovação das atividades. Então, a importância de um sindicato, ela é importante. E também vocês sabem que nas rodas de conversa, e a gente pede a colaboração de vocês, vocês sabem que às vezes escutam muita coisa, falar do governo, falar dos prefeitos, secretários, os vereadores, eles também falam, falam do sindicato. Para que sindicato? Sindicato não faz nada, né? Vocês ouvem isso? A importância de vocês saberem o que é sindicato. Para poder falar, então. E para mim, agricultor que fala mal do sindicato, ele está falando mal de si mesmo. De si mesmo, porque o sindicato é agricultor e a agricultora é sindicato. Então, eles deveriam estar cientes. Porque todas as políticas que a gente gosta é para toda a categoria, não é só para os associados. Lá na esquina, alguém vai fazer o serviço para eles. Tranquilo? Só nasce para todos. Mas alguém de vocês ou alguém da população sabe, se uma vez esses que prestam serviço já foram reivindicar a nível do Estado, nível de país, para ter políticas, eu desconheço. Eu desconheço. Então, o nosso sindicato ainda podia ser mais forte se o agricultor fosse mais justo e verdadeiro consigo mesmo. Aquele que não é sócio, né? Então, isso é óbvio e isso é verídico. E eu, hoje estou na presidência, amanhã depois vai ser outro. Eu moro lá em Linha Fátima, só que o sindicato é nos três municípios. Para mim, é longe de vir para cá, é. Mas a gente faz com gosto, porque a nossa agricultura merece ser mais destacada na nossa região, porque ela produz alimentos. Eu agradeço o espaço cedido, dou muito grato. Espero a compreensão e a colaboração de vocês. Deixei os dados todos com o Roberto. Se alguém de vocês pudesse contribuir, porque o ônibus para nós ir para lá não é o bicho. Nós temos muito custo também na alimentação. O hotel lá em Brasília, nós não temos custo. Isso a federação conseguiu. Mas o deslocamento, nós vamos estar, no mínimo, mais que 60 horas no ônibus e daí volta. Aí tem que almoçar, tem que jantar, tem que tomar café. Isso também dá custo, né? Então, se tivesse bom senso e alguém se sensibilizar na nossa luta e quisesse contribuir, a gente deixou o pix da entidade, se alguém quiser colaborar. Eu fico agradecido e que tenha uma boa sessão. Obrigado.